A gente fala de negócios agora, redes de fast food investem para reforçar os canais próprios de delivery. Acompanhe o comentário de Bruno Meier. Cada vez mais o WhatsApp se torna um importante meio de fazer negócios no Brasil, principalmente na hora de vender. Você que é vendedor sabe do que eu estou falando. Agora as redes de fast food, Pizza Hut e KFC no Brasil vão reforçar os canais próprios de delivery, mas com um grande diferencial. Eles vão estrear o atendimento nas redes sociais e o WhatsApp. O delivery representa 28% das vendas da companhia e cerca de 15% acontece pelos canais próprios, com pedidos por aplicativo. A IMC, controladora das redes, segue os passos da Dominus, a primeira grande rede de fast food a lançar o serviço de delivery pelo WhatsApp em 2020. E do Burger King no Brasil, que estreou um piloto em março. A grande novidade da Pizza Hut e da KFC é que o atendimento será totalmente automatizado, diferente do Burger King, que é feito por humanos. O canal de atendimento da KFC por WhatsApp, Instagram e Facebook será lançado no dia 8 de abril, no modelo de retirar o produto no local sem pegar filas. Dia 15 de abril vai começar mesmo o delivery, com entrega em casa e em uma parceria com a Uber Direct. Para a Pizza Hut, a previsão é estrear o novo serviço até maio. Ampliar as vendas através de aplicativos como o WhatsApp é uma maneira de não só expandir mais um canal de entrega de produtos, mas permitir às empresas a coleta de dados do consumidor, o que facilita, por exemplo, ações de marketing. KFC, Pizza Hut, Burger King, Dominus, são algumas das empresas que anunciaram nos últimos tempos ações de vendas para o WhatsApp no país. E essa ação desperta no WhatsApp, que é da meta, a dona do Facebook, planos no Brasil. Há poucas semanas o WhatsApp tem um executivo, que é o Guilherme Horn, para liderar a operação no país. Esta é a primeira vez que o WhatsApp contrata uma liderança por aqui e é a segunda vez que tem um diretor em um país fora dos Estados Unidos. Antes, o único país com direção local era a Índia. A missão da nova liderança é expandir o WhatsApp para as empresas. E prepare-se que mais e mais empresas vão vender seus produtos pelo WhatsApp.